Ai, ai, estava esperando o meu papai, o meu alainha, o papai? Não, 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 você não vai brincar com todos esses veículos porque você está de castigo! Mas papai, eu amo brincar com meus veículos, eu estou na concessionária, olha a roda de ouro desse papai, é de ouro, 18 quilates! Sabe o que é 18 quilates? É 18 cachorros fazendo assim ó, au, 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 au! Papai, essa sua piada é pior do que a praça nossa! Ai, eu trouxendo, bebê volta aqui, eu falei que você não vai brincar, você está de carro! Galera, o bebê Homem-Aranha está fazendo várias besteiras aqui no GTA V e eu já sei que vocês amam esses vídeos com esses personagens, então vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal se você for novo e vamos acompanhar essa aventura de hoje aí! Olha aí, papai! Eu vou quebrar o seu carro de diamante, bebê! Papai, então toma essa! Au, 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 au! Olha o que você fez, garoto! Ai, eu estou ficando nervoso com você! Olha só, hoje nós temos vários veículos dessa concessionária para a gente se divertir de montão, do jeito que a gente quiser! Mas eu falei que você vai ficar de castigo, qual parte do ficar de castigo você não entendeu? Se você me deixar de castigo, eu vou fugir com a minha teia e eu vou atrás do Venom para ele me ajudar e jogar Free Fire comigo! Ai, meu Deus do céu, esse garoto transcende nas explicações dele! Como que você tirou? É assim, isso dá ideia! Você vai encontrar com um vilão? É a mesma coisa que eu encontrar com um vilão! Meu papai é muito burro! Ô, papai, eu vou pegar o helicóptero! Posso? 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 Não, 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 não! Eu não vou conseguir te alcançar porque eu estou sem teias! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Volta aqui, volta aqui, ai, volta! Ai, meu Deus do céu! Uou! Papai! Ih, volta aqui, bebê! Ai, vocês pegaram o helicóptero! Eu não sei dirigir o helicóptero! Não! Ah, ele vai cair, ele vai cair! Ele vai cair em mim! Papai! Meu Deus do céu! Vai dar ruim, vai dar ruim! Como meu filho é burro! Não, 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 não! Nossa! Eu vou ter que me esconder aqui, meu papai! Agora ela vai me botar de castigo! Galera, o bebê ou minha areia está fazendo sua besteira! Ai, ai, ai! Vai, vai, vai! Vou pegar esse carro aqui! Cadê o bebê? Cadê o papai? Papai! Lá atrás de você! Você vai entrar de castigo porque você explodiu o helicóptero! Vou fugir do papai agora! Vou fugir do papai! Chupa da Laura! Uma perseguição! Uma perseguição! Bota a música de ação aí, João! Ai! Eu bati! Sai, papai! Sai da minha frente, papai! Vou acabar com os seus pneus! Sai daí, pessoal! Foi mal! Ai! Não, a gente é herói e a gente não pode bater nas pessoas! Me dá licença, galera! Papai, mas isso é um jogo! A GTA! Vai, corre, corre! Toma! Eu apontei você! Desce do carro, desce do carro! Vagabundo, desce do carro, desce do carro! Não vou descer! Não vou descer! Vou meter a fuga! Vou meter a fuga! Sai daí, minha tia! Corre, pessoal! Corre! O peraí é tão maluco, rapaz! Uau! Irra! Uau! Nossa, que bagunça! Esse é o vídeo mais básico que eu já fiz, amigo! Oh! Cheguei! Toma, papai! Toma, papai! Erra! Pronto! Tá de castigo! Tá... Au! 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 Tá de castigo! Você me atropelou, papai! Ah, não me diga! Não me diga! Agora o senhorzinho... Tá de castigo ou você morreu? Você me atropelou! Mudei o título! Já mudei! Ai! Quer saber? Vai levantar! Vai levantar na base da... Pifaí da passada! Que vem, que vem, que vem! Hã? Toma! Toma, vai tomar... Paisa! Vai tomar... Você! Não! Não roube meu carro, bebê! Eu não vou ficar aqui esperando! Ah! Vem, chapa! Vem, chapa! Ah! 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 Não! Eu tenho uma Porsche igual a do Maturzinho! Vou pegar esse carro aqui! Opa! Eu nunca dirigi uma moto! Ah! Papai! Agora eu vou pegar o carro da polícia contra... Au! Da polícia contra você! Essa moto tem poderes! Olha! Uou! Tem poder! Uou! Não tem doezinho! Uou! Você vai ver agora, papai! Eu vou saltar de pola! Tchau! I believe I can fly! I believe I can touch the sky! Tô te seguindo, bebê! Eu vou te pegar, hein! Vai estar de castigo! Papai! Você duvida que eu sei voar? Duvido! Presta atenção! Uou! I believe I can fly again! I believe I can fly anyways! I believe I... A perda tá voando atrás de mim! Tô pegando você! Eu sei voar, bebê! Vem cá! A polícia vai te prender! I believe I can fly! I believe I can touch the sky! Olha que chato! Tomei eu, minha are... Sobe, sobe, helicóptero, helicóptero, helicóptero! Uou! Para a queda! Aaaaaaah! Me derrubei, garoto! Cacaroto! Ai! Ai! Você me atropelou, papai! E você me atropelando, eu fiquei muita raiva de você, papai! E o que você vai fazer, garoto, se eu sou invencível? Eu vou chamar o meu amigo super-herói, sabe qual? Qual? O Chaves! Ai! Vou chamar o Chaves pra vir aqui com o seu madruga e o seu barriga e a Chiquinha pra me dar um beijinho! Ah, bebê, sabe o que eu vou fazer? O que é isso? Eu vou botar isso na minha mão aqui, ó, pronto! O que é isso, papai? Papai virou um guarda-sol, tá vendo? Não! Tá invisível pra mim, você deve ter usado alguma... Ai! Toma, toma, castigo, castigo, castigo! Papai, papai, que ele quer roubar o quadriciclo do Ryder, papai! É uma mulher! Papai, pegou ele pra você! Obrigado! Não pode fazer isso com... Tchau, papai! Falta! Não, você roubar o meu quadre! Tchau, papai, otário! Ai, droga! Corre, Ryder! Pronto! Droga, deu ruim! Papai, tem que tomar cuidado com os tubarões da cidade! É sério? Eu nem sabia que ia ter tubarão aqui, bebê, mas olha aqui... No oceano tem, sabia? Você já viu tubarão na vida real, papai? Eu já! Spawnou já? Você viu tubarão ali no mar, papai? Aonde? Os tubarões no mar, bebê? Tiger Shark? Já viu? Spider Shark? Tiger! Tubarão tigre! Eles são os mais violentos de todos e eles ficam no oceano Atlântico! Ah, eu achei que você ia falar que eles são os mais do mal, olha aqui... Eu tô vendo uma... Uma... Como que é o nome? Uma... Alcatéia! Barbatana! Uma alcatéia de tubarão, muito bom! Eles são tubarão louco! Uma alcatéia de tubarão! Uau! Uau! É uma vara, bebê! Uma vara de poucos tubarões! Olha quantos tubarões! Eles estão vendo aqui na praia no GTA V! Que loucura! Eles têm que tomar muito cuidado pra esses tubarões não atacarem eles! Oi, bebê! É, bebê! Tubarão! Ó, pra eles não atacarem a gente, é só a gente não ir lá! Vamos lá, papai! Vem, papai! Esse aqui parece uma aventura repetida, bebê! Sério? Com o primeiro vídeo! Ah, é? A gente já gravou um vídeo de tubarões, pra quem não assistiu! Eu quis pular no mar de tubarões e meu papai salvou eu, né, pai? Sim, do Venom! Mas você tá com essa roupa nova agora? Será que o Venom vai aparecer aqui, papai? Não sei! Ele pode aparecer aqui agora, mas isso seria muito ruim! Papai, o seu celular tá tocando! Será que minha mamãe tá ligando pra você ir embora, não? Ai, meu Deus, é verdade! Deixa eu ver! Ah, é ela mesmo! Eu acho que ela tá me chamando pra gente fazer comida! Ah, eu vou ficar aqui na praia de boa! Tomara que o Venom não apareça! Com a voz grossa do Clowfish, eu odeio ver... Uau, eu tô enterrado! Que divertido, eu consigo ficar todo enterrado dentro da areia! Cadê? Achou! Cadê? Achou! Cadê? Achou! Que delícia! Uau! O quê? Nossa Senhora! Eu estou de férias na praia! Pssiu, guarda! Pssiu! 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 Que barulho é esse, hã? Pssiu! Vim aqui pra te devorar! Vino, você quer jogar Free Fire comigo? Ah, eu quero! Você já acabou com a minha atenção! Deixa eu pegar aqui o meu cell phone! Pega aí! Eu baixei Free Fire ontem! Você viu a nova DLC? Eu não consigo pegar meu celular nessa merda! Você é um fracassado! Tchau, otário! Quero ver você me pegar então nessa perseguição! Eu vou te pegar! Eu sou mais rápido que você! Não! Não! Ah, é! Eu fiquei sabendo! E aí, galera da praia? Olha só o que eu vou fazer com o castelinho de areia dessa criança! Toma! É verdade! Destruir o castelinho de areia! Destruir o castelinho de areia! É o castelinho do Loppers! Loppers e Rafael! Você assiste eles! Assisto, papai! Eu adoro! Eu não sou teu pai! Ai, seu doido, doido, gás! Ai, caramba! Você já assistiu o Lucas Neto? Homem Foca, papai! Oh, Peno! Yes! Eu comi ele! Eu adoro comer foca! Ai, que nojo! Ele comeu o Homem Foca! Ai! Ah! Eu não posso te bater que eu tô me machucando! Bebê, qual que é o sentido da vida? Que eu não tô entendendo nada! Nem eu! Olha, papai! Esse cara tá tomando muito soco! Vai ficar tendo! E o tubarão! Eu aqueci! E o tubarão! Agora ele vai ficar bem bronzeado! Eba! E os tubarões, bebê? Qual que é a lógica dos tubarões? Nenhuma! Ô, Peno! Olha só! Meu papai... O Homem Aranha me atropelou! Ah, entendi! Então a gente tem que se vingar dele! Será que ele vai aparecer ali na frente como o Fightpad? A gente mata ele, pá! Ô, Peno! Peraí! Peraí! Deixa eu ver na minha noção! Tipo, a gente não precisa matar ele! Eu só quero atropelar ele de volta pra me vingar, entendeu? Mas ele é teu pai! Mas ele me atropelou, é! Pode ser teu papai! Eu sou vingativo! Ó, tem um aranha móvel aqui! Daí eu posso ir atropelar o homem... Ele tá ali! O que ele tá fazendo ali, bebê? Quietinho! Deve tá configurando! Eu vou... Eu vou... Eu vou atropelar ele, meu vingar! Eu vou atropelar ele! Você bateu ele pra ver? Você é um apressado, hein? É! Eu me atropelei, meu papai! E me vinguei! Galera, essa aventura foi a mais louca que eu já vi na minha vida, mas foi bem engraçada e divertida! Eu espero que vocês tenham curtido! Deixa o like, se inscreve e até a próxima! Fui!